Olá, quarto ano, vamos começar a nossa arte. Primeiro, nós precisamos fazer uma margem. Eu usei uma régua e um lápis de cor, pode ser um lápis de escrever também. E aí, eu fiz as margens em toda a folha para começar a nossa arte. Agora, eu vou jogar uns pingos de água em umas tampinhas, cada tampinha aqui já está com seu pingo de água. Eu vou precisar de tinta, tá vendo? Tenho algumas cores de tinta e um pincel para a gente poder fazer a mistura da tinta. Com as costas do pincel, eu escolho a tinta e coloco do lado da água. Para eu poder limpar, eu tenho sempre perto de mim um papel higiênico ou papel toalha. E aí, eu limpo as costas do pincel para eu poder utilizar e não sujar a mesa nem a mão. Depois, com a outra parte, eu vou molhar o pincel na água, na tinta, na água e fazer uma água colorida. E com essa água colorida, eu vou pintar algumas partes da minha folha, espalhando sempre. A tinta pode ser bem pouquinha e você pode utilizar as outras cores também. Espalha para ela ir secando. E aí, você seca o pincel no papel, volta, pega outra tinta, mistura na água a outra tinta, para ficar bem aguadinho. Assim, pode escorrer um pouquinho o pincel também, ó, na tampinha, tá vendo? Se não quiser, muita. E a gente vem completando. Você pode usar as cores que você tem em casa de tinta. Se só tiver uma, não tem problema. Não tem problema. A gente não pode molhar muito o papel, nem esfregar muito, que é para ele não rasgar. Normalmente, o papel se rasga. Vou secar aqui novamente e vou pegar a tinta agora laranja. Fazer uma misturinha aqui do laranja. Olha, tá vendo como sobrou? Depois, você pode fazer uma arte em alguma outra folha. E aí, eu vou completar agora a minha pintura. Se achar necessário, você molha o pincel em alguma outra tinta e completa. Depois, nós precisamos deixar secar para dar continuidade. Pronto. Terminei aqui essa parte. Já passei aqui o laranja, né? Finalizei. Esse efeito era o que eu queria para fazer o fundo. Como eu falei, não pode esfregar muito, senão o papel rasga, tá bom? Agora, a gente deixa ele um instantinho secar. Se você não molhou muito, a gente vai deixar secar para fazer a parte que vem por cima desse fundo. Agora, eu estou usando canetinhas para fazer alguns efeitos, para apresentar algumas emoções, alguns efeitos na minha obra. Então, cada um vai fazer o seu trabalho do seu jeito. Não esqueça que tem que esperar secar. E aí, vocês vão fazer detalhes, porque é uma arte abstrata, então, não tem forma certa. Você pode escolher o que você quer fazer na sua arte. Não tem uma forma que você precisa fazer certo. O importante aqui é a gente apresentar as emoções. Como eu usei cores suaves nessa técnica aqui, de usar um pouquinho mais aguada a tinta, as cores vão ficar mais suaves. Mas aí, eu vou destacar com alguns detalhes sobre essa pinturinha. E aí, vocês vão usar a criatividade de vocês para fazer o mesmo. Vou fazer e vou mostrar o meu prontinho aqui para vocês. Bom, eu quis a minha arte assim, com esses detalhes, desse jeito. E a de vocês? Quero ver, hein? Vai ser surpresa? Tô esperando uma foto no grupo. Tô esperando uma foto no grupo.